Vamos que vamos, galera! Hoje tem aula nova de bolero pra vocês, um movimento que a gente gosta pra caramba, é o bumerangue. Ele vai e volta. Presta atenção que vocês vão curtir pra caramba. Vamos que vamos pra aula de hoje de bolero, o bumerangue, um movimento super, super legal. E assim, muito importante, a gente usa o bumerangue como um fundamento. Por que bumerangue? O que é um bumerangue, Sofia? É um movimento que vai e volta. Já o nome já diz, quando está com o bumerangue, ele vai, mas o que ele faz? Ele faz o retorno e volta de volta. Volta de volta é ótimo, mas tudo bem. Então, se você pensa dessa maneira, você já vai entender o princípio do passo. Vamos dar um exemplo aqui de qualquer figura. Agora, eu vou lançar a dama e deixa, a dama vai fazer a movimentação dela e vai retornar pro cavaleiro. A gente chama o movimento de bumerangue porque é um fundamento. A dama vai ter sempre essa referência de retornar pro cavaleiro. O cavaleiro vai pedir um giro e vai fazer a dama retornar pra ele. Então, isso é muito importante. Agora, vamos colocar, como a dama vai entender o que é pra ela fazer? O cavaleiro é sua referência. Então, vou fazer de um leque normal. Vou conduzir a dama. Um, dois, três. Entendeu? Temos aqui uma figura correta. Eu vou indicar pra ela pra ela girar. É por isso que a gente chama até de bumerangue. Só que eu vou ter que soltar ela nesse caso. E aí, por isso que a gente chama de bumerangue. Porque eu vou dar a indicação de giro, ela vai girar e ela vai retornar pra mim. E esse é um giro de três, meninas. Não precisam se assustar. A gente faz um giro de três. Depois eu mostro retinho e vocês vão ver que é exatamente igual. A diferença é que o cavaleiro vai me lançar pras costas dele. Eu faço o giro de três mudando de direção, mas retornando depois pra ele no final. Olha só. Como? Um, dois, três. E depois é só caminhar pra frente. Um, dois, e fecha o movimento. Muito simples de fazer. Olha como é que é fácil. Vamos fazer de costas. Eu vou conduzir a Sofia. A gente acaba fazendo uma figura. Eu vou indicar pra ela fazer o giro, ó. E aí ela vai complementar aqui, ó. Tá? O movimento em si, como a Sofia falou, ele é um giro de três. Se você não viu ainda no canal, eu tenho uma aula de giro de três. Só que, se o giro de três simples, ela acaba, né? Na metade do passo. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que complementar esse passo, retornando pra posição, né? Que a gente sempre dança. Que é como a gente inicia a posição formal. É bem fácil de fazer. É muito fácil. Eu posso fazer esse movimento de várias situações. A gente vai apresentar de duas situações. Vamos dar uma só. A mais simples. A gente vai apresentar ela saindo do leque. Leque normal? Sabe o leque? Então, a gente vai apresentar ela saindo do leque pra vocês, ó. Leque, leque. Vou conduzir minha dama, ó. E um, dois, três. Tá bom? O cavaleiro vai encher a dama e aí ela vai fazer a movimentação dela. Um, dois, três. Só que assim a gente não tem continuação, né? E agora vai ter o complemento, ó. Um, dois, três. Se você não consegue entender como um, dois, três. Ah, então tá bom. Faz um, dois, três. Faz o quatro, cinco e o seis. Mas o importante é que você tem que fazer esse movimento completo até retornar para a sua dama. Perfeito? Agora eu vou falar do cavaleiro aqui. Uma coisa rápida. O cavaleiro conduziu a dama. Um, dois, três. Eu deixei meu peso aqui, ó. Na minha perna direita. Quando eu girar ela, ó. Eu começo a marcar. Um, dois, três. Se eu quiser continuar marcando, eu vou marcar também, ó. Um, dois e três. Claro que dançando eu não faço essa marcação toda, né? Dançando a gente faz assim, ó. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Fechou. Agora eu vou contar direto. Sem contar de três em três. Para vocês entenderem com mais facilidade. Ó. Um, dois, três. Agora eu vou contar direto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Se você pensar dessa maneira, o movimento vai fluir com muita facilidade. Perfeito? A gente vai colocar na música. Para vocês entenderem como é que funciona. A gente vai mostrar isso para vocês. E vamos ver como é que vocês vão se sair depois que o vídeo estiver pronto. Do leque. Lembra do que? Do leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e... Sinalizei. Agora eu vou fazer de costas. Leque parado. Vou conduzir. Vou marcar. Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis e... Funcionou. Vou explicar uma coisa para vocês. Muito, muito, muito importante. É um movimento que, se você dominar, ele é extremamente útil no salão. Não é, Sofia? Sim. É um movimento muito útil e é muito gostoso de fazer. Eu, se fosse você, eu daria muita importância, treinaria pra caramba, porque mais à frente a gente vai mostrar ele com umas outras possibilidades muito interessantes. Algum recado para as meninas, Sofia? É só mais a questão do bracinho. Como é um movimento muito amplo, onde a gente está livre e onde a gente faz um giro livre, onde a gente não tem contato com o cavaleiro, meninas, não deixem aquele bracinho mole, e não, tá? Senão a gente pode se desequilibrar. Então, abertura, pode explorar um bracinho na cintura ou do lado. E na hora do giro, ó, na altura do seu busto, pra você ter equilíbrio, pra na hora, depois de reconectar com as damas, com o cavaleiro, você conseguir estar ali, ó, equilibradinha. E, na próxima aula de bumerangue, a gente vai colocar alguns elementos que a gente não consegue falar tudo nessa mesma videoaula. Fechou? Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e até a nossa próxima videoaula.